Salve, salve galera, pessoal! Tô gravando aqui em Atafora, em São João da Barra, lugar bem longe, e a gente tá gravando um vídeo bem maneiro pra vocês. Aqui é o efeito de maré, né? Onde o mar tá avançando sobre as casas e tá quebrando tudo. E hoje tá em ruína, se vocês podem observar aqui, ó. Mostra pra vocês. Ó, olha a gestadura que tem na parede. Então isso aqui é o terreno que tá cedendo e tá rachando tudo. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa casa aqui, top, uma casa de dois andares, que fica na beira do mar. E aí, galera? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ative o sininho, interajam o máximo possível, que a gente vai postar muita coisa boa pra vocês. E você que quiser ajudar o canal, doando acima de um real, pode doar, que toda doação será bem-vinda, galera. Isso aí, galera! De volta à Atafona. É... Já os três meses eu estive aqui e agora eu tô de volta. Olha como é que tá a destruição. Um lugar lindo demais, mas que ação do tempo vem agindo de uma forma muito severa, muito forte. e olha só. Como que está isso aqui, ó. Viu pra vocês, ó. Aqui tinha uma casa, ó. Não existe mais. E vai batendo aí, vai... Vai moendo, moendo, e daqui a pouco se some tudo. Olha como é que tá isso aí, ó. O mar tá bem sujo porque o rio Paraíba do Sul tá com cheia e joga muita água barrenta aqui, ó. Vamos fazer o registro daquela casa ali pra vocês, ó. É, galera. Vamos gravar em Atafona hoje. São João da Barra. É só vocês aí, galera, que dá uma força no canal. A gente tá com baixa visualização aí. O YouTube tá... Não tá recomendando tão bem os nossos vídeos. Então, toda força que você puder dar pra gente será bem-vinda. Então... A gente vai gravar aqui um vídeo mais bonito pra vocês. Olha só que show. Ali eu ia tentar entrar pela frente, mas... Mas eu queria gravar a fachada da casa. Vou tentar passar por aqui. Porque ali tem uma passagem. Mas eu ia tentar passar por ali. Mas... Eu acho que dá pra descer por aqui de boa. Olha, eu queria entrar por aqui, ó. Essa é a minha ideia. Ah, mas ali também dava. Era só fazer o corredor. Mas como eu não sabia... Vamos fazer o registro dessa casa aqui pra vocês. Galera do meu canal. Olha como que tá isso aqui, né? Tudo deteriorado. E a ideia é... Vamos gravar o primeiro e o segundo andar pra vocês. Aqui a lateral, a parte que dava pro mar. Você imagina que... Existe duas, três ruas pra cá. E hoje a casa tá sendo consumida pelo mar. Olha isso aqui, galera. Vamos dar uma panorâmica aí pra vocês. Dessa ruína... Em Atafona. Onde o mar está engolindo as casas. Na verdade a gente fala mar, mas na verdade não é mar. É o oceano. No Brasil não tem mar. Aí a gente fala... Vamos tomar um banho de mar. Na verdade é tomar banho de oceano. Olha aqui que maneiro, né? Provavelmente aqui era uma sala. Vamos ver o que que... O que que nos mostra essa casa. A casa tem dois andares. Então... Sem deixar o vídeo muito grande. Eu vou gravar num vídeo só, tá? Vou dar uma dinâmica aqui. Pra ficar no máximo 12 minutos. Vamos lá, galera. Show, hein? Muitas peças, hein? Aqui o banheiro. Bem acabadinho o banheiro. Gostei do piso do chão. Muito bonito esse piso. Deixa eu ver esse aqui também. Na verdade, esse aqui é de parede. Botaram no chão. Mostrava dentro. O pessoal não tem um conhecimento. Acabou botando no chão, mas... Ficou maneiro. Olha aqui. O pessoal tá com a fuga aqui direto. Eles vêm pra cá, pra ficar... Passar a noite. Se imagina, é uma concentração de fumaça, de... De gás tóxico, né? Aí a pessoa fica aqui dentro. Vamos pro âmbio, galera. Aqui é mais um quarto. A gente gravou dentro da fuma, né, galera? Aqui é outro lugar que botaram fogo também pra... Pra ficar durante a noite. Então, eu falo pra vocês... É um lugar que é frequentado por pessoas, tá? Não venha pra cá à noite, que é perigoso. Aqui é a varanda. Eu ia até entrar por aquele buraco ali. Aqui era a garagem. E agora a gente vai pro segundo andar. O segundo andar, provavelmente, era uma casa independente. Então, são duas casas. Porque, como a... É muito bonito, né? Essa fachada, muito bonito. Como a escada é por fora da casa. Ou é que aí em cima era uma sala enorme. Sei lá, vamos ver o que que era aqui. Uma sala de festa, né? Alguma coisa assim. Caraca, maneiro pra caramba aqui. Muito grande. E é isso aí, galera. Vamos fazendo o registro aqui. Tá. Aqui é um outro lugarzinho, outro... Aqui é o que? É o que, irmão? Era uma casa e essa parte aqui de cima era o... Essa parte de cima era o que? Era o local de festa? É o que? Aqui é o local de festa. Aqui é a putaria, ó. Oi? Aqui é a putaria, hein? É isso aí, galera. Não mora uma pessoa aqui, que... De vez em quando a gente encontra alguém assim nas casas. Ó. Que visão maneira, hein? Hoje tá gravando em Atafora. Vamos fazer aqui a rua. Jogar maneiro, galera. Top demais. Olha que show. Aqui essas telhas eram tudo no telhado. Não sei por que que não reaproveitaram, né? Quebraram as telhas todas. Olha que show. Aqui tá aparecendo só um salão, pessoal. Isso aí. Isso aí, galera. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Hoje eu mostrei pra vocês um vídeo aqui de Atafora. Atafora. O gado bem destruído pela natureza. Então a gente vai tá fazendo um belo registro pra vocês, galera. Olha como é que tá isso aqui. Você que chegou até o final do vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. E aí